Olá pessoal, sou Mauro Camargo, criador do embaixador de churrasco.com.br e do curso online Churrasco na Prática. Hoje nesse vídeo vou dar uma dica de comprar carne bovina mais em conta para o churrasco. Como fazer um churrasco mais barato com carne bovina? Porque sem carne bovina é fácil, frango, linguiça, suíno, pão com alho, etc. Mas eu quero fazer com carne bovina. Uma carne muito saborosa, que é em conta e poucas pessoas pedem, é a paleta. Paleta desossada, que é do dianteiro do animal, que geralmente é mais em conta. Mas se o animal for de primeira, de uma raça especial, bem criado, essa carne vai estar sempre disponível a um preço mais em conta. Chamada de steak shoulder. Seria o steak, o bife do ombro do animal. Ou paleta fina. Outra carne bem em conta que tu vai achar é o bife de vazio, ou também chamado de pacu. É a parte fininha do vazio, que é vendida de R$13 a R$16. Outra carne bem em conta, carne bovina em conta, é a costela da ponta, sem osso. O que acontece? Como é mais vendida sempre a costela da parte do centro, ou costela janela, sobra para o frigorífico, para a indústria, aquela costela da ponta, que é mais saborosa e quando desossada fica muito melhor para fazer o churrasco. Então, costela da ponta desossada, de uma raça nobre, é top. Essa é a dica do vídeo de hoje. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, deixe um like e clica na sinetinha para receber as notificações dos novos vídeos. E se quiser saber tudo sobre o mundo do churrasco, visite o curso online do Embaixador do Churrasco. E aí